É bom, né? Eu quero ir embora Comer alguma coisa Pra fazer Eu não preciso deixar Me engolando E não dormi nos braços da sua mulher Um mês de semana Tá no calor Quero mais conversar Não quero mais E seu forte me dito Que caramba Não vou falar Gostoso, né? Vem aqui você não ama Ainda nós é a noite E me dito Que vítima Vem aqui O que é isso? 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 O que é isso?